Oi pessoal, tudo bom? Então, chegou a minha caixinha, ficou o meu presente da minha amiga secreta e agora eu já vi aqui atrás quem foi que me tirou e foi a minha amiga linda Isa e eu nem acredito que ela me tirou, então tá aqui fechadinha, ó, tá tudo fechado, ela mandou pro Sedex pra chegar rapidinho. A gente tem um grupo e a gente grava os mesmos temas toda semana e a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte e foi uma coisa assim que eu realmente considero as meninas como minhas amigas e é muito bom, sabe, assim, você saber que não é só uma parceria de vídeo de YouTube, não é só porque a gente grava os mesmos temas, sabe, a gente realmente, a gente passa o dia conversando no WhatsApp e é muito bom. Então, a gente resolveu fazer um amigo secreto entre a gente, né, que tá participando do grupo. Então, ó, tá fechado, tá lacrado, tá tudo e eu vou abrir agora com vocês pra mostrar e cada uma das meninas também vai abrir a caixinha gravando. Então, ó, tá bom, ó, tá bom, ó, peraí, tá? Deixa eu ler aqui a minha cartinha. Ai, amiga, obrigada. Obrigada, amiga. Ai, eu fiquei muito feliz. Obrigada, adorei a cartinha, viu? Tem um monte de coisa aqui, minha gente, se a gente tá entendendo, não. Então, bora lá. Plástico bolha. Ela disse que os meus presentes do amigo secreto são os blushes, o resto é uns mesmos que ela me mandou. Gente, ela me mandou um blush da Bourjois. Olha, olha que coisa linda. Ai, amiga, obrigada. Ai, que coisa linda. Ó, vem um pincelzinho, um espelhinho, um papelzinho protegendo. Olha que coisa linda. Ai, que linda. Ai, amiga. Gente, que coisa fofa. Esse aqui é na cor... Acho que é esse aqui, 33. Esse nome aqui. Aí, ela me mandou também um blush da Yes Cosmetics, na cor Pink Vintage. Olha que linda. Eu não tenho nada da Yes. Não tinha, né? Agora eu tenho. Ó, o nome da cor Pink Vintage. Gente, que coisa linda. Ó. Ai, amei. Ai, amei. Ai, amei. Muito obrigada. Ela me mandou uma sombra da Yes também. Essa é na cor... Sombra... Compacta, nude. Folha seca. O nome da cor, que é esse tal aqui, ó. Deixa eu abrir. A sombra quebrou. Ó. Mas eu vou compactar. Porque, pelo que eu vi, ela é uma sombra compacta com ela, linda, olha. Amei, amei, amei. Ai, ela me mandou um esmalte. Gente, que lindo. Da Yes. Esse é o Luau. Olha que lindo. O nome dele é o Luau. Me mandou outro da Yes. É... O Sereno. Olha, é um verde escuro. Eu nem amo, né? Verde e azul. Ai, amei. Ela me mandou três batons líquidos da Minal. A cor 11. É um rosa, chicleta e bem bonito. A cor 34. Que é um vermelho. E a cor 31. Que é um rosinha mais claro. Amei. Ela me mandou também esse BB Cream. Que é da Skin. 7 Night. E que... Esse daqui, ela me falou que ia me mandar. Eu não sabia que ela tinha me tirado de... A mim secreto. Que não ficou... Ficou muito claro pra ela. Então, ela me mandou. Eu vou experimentar. E eu conto pra vocês. Olha, ele é assim. O potinho. É chique, né? Essas coisas... Dessa marca. E ainda, pra terminar. Ela me mandou duas sombras de Damak. Essa daqui... É a... Aquadesia aqui. É um azul... Turquesa Aqua. Olha o nome dela. Bem linda. Pra eu colocar no meu quarteto. E essa daqui... É a... Embara. É esse o nome que tá aqui. E é esse marrom escuro. Bem bonito. Eu vou colocar no meu quarteto. Completei meu quarteto. Ai, amiga. Obrigada. Eu amei, amei, amei. Adorei. Agora, eu vou deixar os canais das meninas aqui embaixo. Eu vou deixar os canais de todas as meninas aqui embaixo. Pra vocês irem lá ver quem foi que eu tirei. Tá certo? E o que foi que eu dei pra ela. Mas eu vou dar uma dica. Ela é morena. Ela é morena. Ela é casada. Ela tem uma filha. E um cachorro. O nome do cachorro dela é Sherman. E eu adoro ela demais. Já sabem quem é? Não? Então, corre aqui embaixo pra ver quem foi que eu tirei. E olha no link das outras meninas. Pra ver quem que elas tiraram. E o que que elas ganharam. Tá bom? Então, foi isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.